É, esse aqui é um motor de bike elétrica de 3.000 watts de potência que vocês já conhecem, já mostrei aqui no canal nos vídeos anteriores, né? Um motor feito para colocar na roda, diretamente na roda da bicicleta, né? Um motor que já é muito forte, ele é muito forte mesmo, né? 3.000 watts de potência e na roda ele já fica muito bom, só que a ideia aqui desse projeto é fazer algo além disso, a gente conseguir muito mais força e para isso a gente vai colocar esse motor como um motor central no quadro de bike elétrica, nesse quadro aqui que vocês já conhecem, no quadro de Dafra Vex. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade nesse projeto insano. Antes da gente continuar, só queria relembrar você da nossa ação entre amigos que está rolando, eu vou deixar o link aqui na descrição, o valor de cada bilhete é bem baratinho, você vai estar ajudando o canal a concluir esse projeto, projetos futuros também, você vai estar concorrendo a uma bicicleta elétrica novinha, uma e-movie class que o vencedor vai receber em casa sem pagar nada, frete grátis e basta você participar da nossa ação entre amigos. E galera, já está em 10%, corre lá, porque eu tenho certeza que vai fechar logo, logo assim que concluir. Eu vou sempre anunciando aqui para vocês, vou sempre mostrando como é que está o progresso e vai ter uma live aqui no canal, o sorteio vai ser feito pela Loteria Federal com os números certinhos e você vai estar ajudando demais, galera, então eu conto com vocês, vamos lá continuar esse projeto. E agora, só recapitulando rapidamente para quem não assistiu o primeiro vídeo, esse aqui é um quadro de Daphra Vex, um quadro de bike elétrica e aqui a gente tem um espaço que é onde vai a bateria, aqui vai uma caixa de bateria, originalmente nessa bike e eu vou aproveitar esse espaço para colocar um motor aqui no meio. Então esse aqui é um motor de cubo feito para colocar na roda e qual que é a lógica desse projeto? Quando você coloca um motor desse na roda, ele não tem nenhum tipo de redução, ele é direto na roda. Então, por conta disso, a gente perde um pouco do torque desse motor, então a ideia é colocar esse motor aqui no centro do quadro, colocar um pinhão, uma corrente de moto, colocar ele para tracionar a roda traseira, porém com uma redução. Então a gente vai fazer uma redução, vai calcular para que esse motor tenha muito mais, muito mais força, muito mais torque arrancada, porém menos velocidade. Então é um motor que tem o potencial de chegar a 90 por hora, só que a ideia é que ele chegue aproximadamente a 65 por hora com essa redução, porém com uma força brutal. E a primeira modificação que eu fiz aqui nesse quadro foi tirar essa base de trás, né? Aqui vai uma chapa, né? Que é onde iria o trilho da bateria. Eu tirei, cortei, porque o motor passa, então a ideia é que ele fique aqui assim, pode ver que ele passa um pouco. E agora a gente vai fazer aqui outras modificações nesse quadro e principalmente o suporte para colocar o motor. E uma outra modificação que eu fiz, eu serrei aqui os dois pinos do V-brake, esse quadro tinha V-brake originalmente. Serrei e lixei, pode ver que ficou feio aqui, mas eu vou passar uma massa, eu vou lixar, vou deixar o acabamento bem fino, porque a ideia depois é pintar esse quadro, fazer uma pintura e deixar ele bem acabado. E vocês notaram uma coisa incrível que esse quadro tem, uma coisa muito boa que quase nenhum outro tem? Vocês viram que o canote aqui, o tubo onde vai o canote, fica bem no centro do quadro. Geralmente nas bikes, fica mais para trás. Ou seja, quando você coloca um motor muito potente num quadro desse, na hora que você acelerar a bike vai empinar, só que esse quadro aqui não empina, porque o peso dele está no centro. Quando você sentar aqui na bike, seu peso vai estar no centro e mesmo com a potência muito alta, esse quadro não empina. Isso é muito bom. Agora eu quero começar a fazer aqui o primeiro protótipo de suporte para esse motor. Vou aproveitar essa base aqui do quadro. Essa base aqui da bateria é totalmente plana, vai ajudar muito a gente a deixar bem alinhado esse suporte. Então a ideia é que ele vá parafusado ou talvez soldado aqui. Eu peguei essa caixa de papelão, marquei aqui algumas medidas e vamos começar a pensar aqui como é que vai ficar essa peça. Bom pessoal, então esse daqui é o primeiro protótipo, o primeiro desenho aqui do suporte. Ficou bem simples de entender aqui a ideia. Pode ver que um lado eu fiz mais aberto, que é onde vai ficar o pinhão do motor. Então a ideia é que ele vai exatamente aqui. Nessa parte aqui eu quero realmente fazer ele parafusado, de uma forma que inclusive eu consiga fazer um ajuste para poder tensionar a corrente. Eu poderia soldar aqui uma chapa de fora a fora, ficaria até mais fácil, só encaixar o motor. E aqui nesse suporte a gente tem o primeiro problema, que no caso se eu fixar ele aqui, não tem como eu colocar o motor. Depois como é que eu vou encaixar o motor? Realmente não dá para colocar. Então o que eu poderia fazer aqui? Ao invés de colocar aqui a fixação do motor, na parte de cima eu poderia colocar na lateral. Aí eu só encaixaria o motor assim, ele viria de trás aqui e eu conseguiria encaixar. Mas como esse suporte aqui vai ser parafusado, ele não vai ser soldado, justamente para ter esse ajuste aqui no tensionamento da corrente. Então eu posso fixar o motor fora, fixar aqui o motor e depois fixar o motor com o suporte aqui diretamente no quadro. Então eu posso colocar uma porta por baixo, vai ter o ajuste, eu acredito que assim vai ser uma boa opção. Aqui dá para a gente visualizar legal como é que o suporte vai ficar no motor. Então eu acredito que eu posso até descer um pouquinho mais com uma distância aqui talvez desnecessária aqui. E é isso, essa aqui é a ideia inicial. Eu tenho várias chapas dessa daqui de 3mm, a ideia é que eu aproveite elas para não ter que comprar. Realmente eu acho que vai dar muito certo. Só que antes de eu fabricar essa peça aqui em aço, eu preciso primeiro estar com a roda traseira montada, com a relação já posicionada para poder fabricar esse suporte. Porque se eu fizer antes com certeza não vai dar certo, então eu preciso conseguir uma roda para já colocar aqui nesse quadro. E galera, o primeiro problema nesse suporte vai ser a falta de resistência. Eu até poderia fazer um suporte de fora a fora assim, por exemplo, uma chapa soldado em cima e embaixo, ia ficar muito mais resistente. Só que eu acho que seria mais difícil de fazer um alinhamento. Então eu vou continuar com a ideia desse suporte aqui. Então a falta de resistência dele vai ser porque ele está apenas embaixo, não está soldado até em cima. Então isso aqui, independente se a chapa for grossa, vai faltar resistência. Então eu vou precisar colocar aqui duas chapas assim e soldar aqui no quadro. Então por conta disso eu não vou ter o ajuste de corrente. O que eu posso fazer? Aqui nas laterais eu posso colocar uma chapa mais grossa, mais larga na verdade, né? E eu posso fazer a gancheira aqui entrando por trás. Então eu posso abrir aqui e vou colocar o motor por trás e vou ter o ajuste de corrente na gancheira aqui desse suporte. Então agora o próximo passo vai ser redesenhar esse suporte aqui. Eu vou fazer um novo molde, só que eu preciso correr atrás da roda. Aí eu vou posicionar ele aqui, achar a posição correta alinhada e vou soldar ele direto no quadro. Então eu quero muito aproveitar essa base aqui, galera, que ela é perfeitamente nivelada. Então eu quero aproveitar essa base. Eu acredito que assim vai dar certo. E essas são as modificações que eu fiz aqui por enquanto. Pode ver que eu vou colocar uma chapa mais larga aqui, bem mais larga, para que eu possa fazer essa abertura aqui da gancheira, porque aí eu tenho a possibilidade de mexer o motor, né? Para trás e para frente, para poder tensionar a corrente. E galera, consegui a roda traseira de moto, uma roda Aro 18 de Titã. E foi difícil achar essa roda, viu? Achei que seria mais fácil. Tem muita opção no Marketplace, porém muita roda em péssimo estado. E rodas em bom estado originais muito caras, de verdade, muito caro mesmo. Então, olha só que interessante. Eu não entendo nada de moto, tá? Olha só, tem umas borrachas que vai aqui. Eu não sabia disso aqui, realmente eu não fazia ideia. Isso aqui é a parte onde vai a coroa, né? E tem essas borrachas aqui, meio que para amortecer, são buchas, né? Olha só que interessante. Eu sei que para você que entende de moto, isso aqui deve ser óbvio, né? Mas para mim é uma novidade. De verdade, eu nem sabia disso aqui. Isso aqui é tudo novo, tá? Essas buchas aqui, isso aqui é novo também, porque a roda não veio. E agora já temos aqui uma roda para o nosso projeto. E galera, como é bom ver o projeto tomando forma, né? Colocar a roda aqui realmente é incrível, porque dá para a gente visualizar já como é que vai ficar. Eu tirei aqui os pinos do V-brake, justamente por isso, para poder passar aqui a roda com o pneu de moto. E graças a Deus deu certo. E pessoal, eu confesso para vocês, quando eu pensei no Aro 18, eu não imaginava que ia ficar assim. Porque para mim seria menor o diâmetro da roda com o pneu. E o pneu dá um volume muito grande. Fica quase igual um Aro 26, de verdade. Olha isso. Mas fala a verdade, galera. Olha isso aqui. Vai ficar muito da hora, de verdade. Vai ficar insano. E eu consegui essa roda com o pneu e tudo, né? Câmara. E agora, vamos testar o motor, né? Para ver como é que vai ficar a distância da roda para o motor. Realmente, a distância ficou no limite. A questão é, e depois para colocar um paralama, né? Eu vou precisar colocar um paralama, com certeza. Senão, esse pneu vai jogar água nesse motor aqui e vai dar ruim. Então, a distância aqui ficou de um dedo, cara. De verdade, essa roda aqui ficou muito grande. Galera, na minha cabeça, ia ficar perfeito o Aro 18. Só que aqui, o ideal seria um Aro 17. Só que não tem como voltar atrás. Eu já comprei essa roda. Eu não vou vender ela para comprar uma 17. Então, já foi difícil de achar uma nesse estado aqui, uma roda original. Então, vai ter que ser essa mesmo. Agora, pessoal, o próximo passo vai ser a gente começar a fabricar essa peça. Eu quero fazer um primeiro protótipo dela já em aço, né? Com as chapas. A ideia é bem simples, né? Desse suporte. Bem fácil de entender. Vou até posicionar ela aqui para vocês verem, ó. O motor vai fixado aqui. E o suporte vai ficar aqui, assim. Dessa forma. Então, eu já estou até mudando aqui um pouco algumas coisas. Porque a ideia, a princípio, seria primeiro posicionar tudo, alinhar tudo, né? Fixar o motor. Depois, soldar ele aqui na base. Vai ficar soldado. E depois, eu precisava fazer um reforço. A ideia era colocar uma chapa daqui do suporte até esse tubo aqui do centro do quadro, do canote. Porém, eu acredito que vai ficar melhor fazer aqui, ó. Depois que estiver tudo certo, soldado, posicionado. Aí, eu vou colocar um suporte por último aqui, ó. Eu vou soldar uma chapa daqui do suporte até aqui a parte de cima do quadro. Dos dois lados. Vai ficar esteticamente melhor e muito resistente, com certeza. Então, a ideia é essa, né? Eu vou aproveitar essas chapas aqui de aço para poder fazer esse suporte. Eu vou começar unindo aqui essas duas. São duas. Então, eu vou unir elas. Depois que elas estiverem soldadas, aqui a gente começa a cortar e trabalhar. Então, eu já uni aqui as duas chapas. Já dei o acabamento com a lixadeira. Vou mostrar já com o acabamento, porque eu tenho certeza que vocês vão achar a minha solda feia. Eu aprendi a soldar assistindo o vídeo do YouTube, tá? Estou começando agora. E eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês, que entendem de solda. Precisa soldar os dois lados dessa chapa? Porque eu percebi que aqui, aparentemente, teve uma boa penetração dessa solda, né? Foi o que eu aprendi. E como depois essa chapa vai soldada no quadro, eu acredito que não vai ter problema, nesse caso, né? Para não precisar soldar dos dois lados. E pessoal, já temos aqui a peça parcialmente pronta. Se eu colocar o molde aqui, fica fácil de entender como é que vai ficar essa peça. Agora falta a gente dobrar aqui essas duas partes para dentro. Depois fazer os reforços. E é isso. A peça já está quase pronta. E aqui, galera, eu marquei. Fiz um corte aqui com a lixadeira. Esse corte aqui ficou extremamente preciso. Ele não pode ficar errado, senão eu ia matar essa peça. Mas olha só como ficou retinho. E eu fiz esse corte aqui para poder dobrar a peça. Agora eu vou dobrar ela. Depois eu vou soldar e fazer um reforço. Olha que beleza, galera. Ficou muito bom. Ficou perfeito. Já está no esquadro, né? Dobrado apenas, ó. Dobrei aqui embaixo. Agora falta só soldar e fazer o reforço. Realmente está ficando bem legal. E olha só a distância que o motor ficou do suporte, galera. Está dando, sei lá, uns 3 milímetros aqui de distância. Eu tinha calculado um pouco mais. Porém, é importante que não está pegando. E olha só o alinhamento. Olha isso. Perfeito. Posicionei o motor com o suporte aqui. Depois que estiver tudo certo, né? Eu vou soldar e suporte no quadro. Vou tirar também essas quinas aqui. Não vou deixar tão quadradão desse jeito. Vou dar um acabamento melhor. Quando estiver tudo certo com a corrente, tudo perfeito. Aí sim, eu vou soldar uma chapa aqui até aqui. Para poder fechar aqui essa parte e dar uma boa resistência para essa peça. Porque é uma chapa fina, né? Uma chapa de 3 milímetros. Porém, quando ela estiver soldada aqui, ela vai dar a resistência necessária para esse motor. E aqui onde eu fiz as dobras, eu soldei para reforçar. E está até quente a peça. Soldei dos dois lados. Só dá um acabamento agora. E eu vou fazer aqui cantoneiras. Vou cortar alguns triângulos assim, ó. E vou fazer cantoneiras aqui nos quatro cantos para poder reforçar essa peça. Já que é uma chapa fina. Porém, a questão da chapa ser 3 milímetros não vai atrapalhar a gente. Porque vai ter uma série de reforços. E galera, essa peça aqui já está finalizada praticamente, né? O legal é isso aqui, ó. Possibilidade de poder movimentar o motor para poder tensionar a corrente. A peça já está finalizada. Dei acabamento nela. Tirei os cantos vivos, né? Fiz o acabamento aqui embaixo. Naquela parte onde a gente fez a dobra e soldei. E fiz o acabamento. E fiz também o reforço por dentro, ó. Pode ver, eu coloquei aqui dois triângulos, né? Aqui por dentro. A ideia inicial era colocar quatro, né? Dois aqui e dois aqui atrás. Só que para facilitar, eu coloquei somente dois aqui por dentro. O ruim é que aqui dentro não tem como dar um acabamento na solda. Mas o importante é que essa parte não vai aparecer e ficou bem resistente. E na questão da resistência dessa peça, eu sei que a chapa é relativamente fina. Porém, na hora que parafusar aqui o eixo, o eixo também ajuda a dar uma resistência para a peça. E ainda vai ter outro reforço, tá? Na verdade vai ter dois reforços. Eu vou mostrar para vocês agora. Lembra que eu falei que eu ia aproveitar esse furo da peça? Justamente para isso. Aqui desse lado, do outro também, eu vou colocar braço de torque. Ou seja, vai ter um braço de torque depois que estiver fixo, tensionado a corrente. Vai ter uma peça aqui que vai parafusada junto no eixo e vai presa aqui. Tanto para dar mais resistência para a peça aqui no ponto de fixação. Tanto para que o motor não se mexa, né? Na hora que der o torque, o motor não tem o risco de mexer, sair da posição ou até mesmo entortar essa peça. Então, isso vai dar muito mais resistência aqui na fixação. E depois que estiver tudo finalizado, depois que esse suporte estiver soldado no quadro, tudo certo. Aí sim eu vou vir com o reforço final, que aí não tem risco nenhum dessa peça ter problemas na questão de resistência. Eu vou soldar uma peça aqui, soldar aqui e soldar no quadro. Aí, pessoal, aí não tem erro. Realmente vai ficar bem resistente. E a ideia do braço de torque é a seguinte. Vou posicionar o motor aqui, o eixo, na posição que a corrente vai estar esticada. Determinei que é aqui a posição, né? Aí eu venho com a peça, com o braço de torque, que é essa peça aqui. E eu vou colocar aqui. Posicionar aqui no final dela, para travar mesmo. E vou colocar aqui a porca. E esse furo que tem aqui nessa peça, eu vou abrir ainda aqui, né? Eu vou abrir aqui para poder parafusar uma peça na outra. Aí, além de dar mais resistência aqui no ponto de fixação, né? A gente tem o braço de torque, que vai impedir que essa peça quebre. Vai impedir que o motor, o eixo venha para trás. Então, vai ficar travado aqui. Vai dar muito mais resistência para a peça. Bom, pessoal, então é isso. Nosso projeto está caminhando, está evoluindo. Já comprei as coroas. Falta chegar, vou colocar uma coroa de 36 dentes aqui atrás. E uma de 28 aqui na frente. Eu calculei uma redução para que a gente tenha, ainda assim, uma boa velocidade. E tenha redução, que seja boa também para poder ter mais força, né? Então, não vai ser muita redução. Mas vai ser o suficiente para a gente poder ter um desempenho excelente. E assim que for chegando as peças, eu vou gravando e mostrando tudo para vocês. Então, é isso. Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!